2022 foi um ano que veio chutando a porta com lançamentos de séries. Claro que nesse quesito tivemos sim altos e baixos, porém o que é inegável é que nesse ano tivemos lançamentos e continuações epicamente maravilhosos dos streamings. E para encerrar esse ano de 2022, eu resolvi trazer para vocês o meu top 6 de melhores séries de 2022. Legenda por Sônia Ruberti 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 E por que todos os passageiros e membros da tripulação de uma hora pra outra simplesmente desapareceram? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto